Bom dia, Miguel Portas. Bom dia. A Espanha acorda esta manhã com as contas do Orçamento do Estado em cima da mesa. O documento vai ser aprovado em Conselho de Ministros, horas depois da greve geral de ontem, que ficou marcada por vários incidentes e milhares de pessoas na rua, um protesto contra a nova legislação laboral. É, eu creio que se trata, digamos que há consenso nisso, que foi uma enorme greve geral. Uma greve geral que, diferentemente de Portugal, foi muito, muito extensiva no setor industrial, em tudo o que a grande empresa parou. Isto deve-se, de facto, deve-se por um lado ao facto que as três centrais sindicais, digamos assim, do Estado espanhol convocaram, mas também todas as centrais sindicais regionais. Portanto, foi uma greve de todo o movimento sindical e porque o assunto que está em cima da mesa, para lá do drama do desemprego em Espanha, que está atualmente na casa dos 23 a 24%, 50% já entre os jovens. O grande tema é o da reforma do Código de Trabalho e em dois pontos que não são diferentes daqueles que se discutem cá em Portugal ou a Itália, enfim, nos outros países da União Europeia. O primeiro é de como é que se liberalizam os despedimentos, como é que fica mais fácil e mais barato ao patronato despedir e, do outro lado, é como é que se multiplicam as fórmulas de contrato precário, portanto, de contrato com menos direitos, de trabalho menos seguro. Por falar em legislação laboral, Miguel, legislação laboral que também vai sofrer alterações no nosso país com a revisão ao Código de Trabalho a ser votada hoje no Parlamento. Exato, eu creio que estes dois assuntos são, no fundo, os assuntos-chave que também estão em discussão. Estão outros, evidentemente, nomeadamente o problema da contratação coletiva, que costuma ser e que foi historicamente sempre um instrumento essencial para os trabalhadores poderem, digamos assim, defrontar uma força que lhes era sempre superior do outro lado, que era a força de que andava o emprego. Mas, eu creio que aquilo que será mais interessante até ver hoje é o de saber como é que vai ser o voto no Partido Socialista, porque tudo indica que haverá não só votos divergentes, como também, seguramente, declarações de voto divergentes, mesmo que mantendo a chamada disciplina de voto. E eu creio que isto no PS se começam a multiplicar os incidentes que decorrem de uma situação que eu diria que é quase de esquizofrenia política. Ou seja, formalmente, o discurso do PS e o discurso do seu secretário-geral é contra a austeridade, mas, por outro lado, o Partido Socialista foi raptado pelo memorando que assinou com a Troika e que o amarra às posições e às políticas de austeridade. Esse é um dos temas que marca a votação, que está marcada para mais logo neste dia, Miguel, que marca também a saída do BPN das mãos do Estado depois da nacionalização. É verdade. Já falámos, noutras ocasiões, do BPN neste espaço radiofónico. O que é certo é que a Comissão Europeia tinha feito uma averiguação muito dura, muito dura, sobre as condições, inclusivamente das condições propostas para esta venda do BPN ao BICO, o Banco de Capitais Angolanos. Entretanto, esta semana, terça-feira ou quarta-feira, a Comissão Europeia vem dizer, afinal, podem vender, o comunicado que é publicado é extraordinariamente parco de explicações, mas o que é mais extraordinário ainda é como é que a venda é marcada logo e imediatamente para a própria semana. Ou seja, dá a ideia de que toda esta pressa tem também ela em si mesmo muito para esclarecer. Obrigado, Miguel Portas. Bom dia. Bom dia, até tarde. Não é hora de nome ao fim de semana. Depois de semana.